Fala jovens, tudo bem com vocês? Bom, vou mostrar hoje um pouquinho do set de gravação e esse comercial vai ser pro Instagram então fique atento eu vou gravar um pouquinho do que vai acontecer hoje no meu dia infelizmente a Gabi não vai estar comigo mas esse vai ficar aqui no Moldegosa beleza? Tamo junto e até breve Fala jovens, bom, a gente tá aqui na segunda etapa agora tamo fazendo a troca, trocando, né, de locação e fizemos alguns sentidos de praia muitas detalhes porque realmente tava muito surreal mas agora a gente vai aproveitar pra comer um pouquinho minha galera tá aqui mas é isso, vamos que vamos, né que cê é um tempo e aí, negão tem que uma ação tem que uma ação Molde os Gabis apresenta a Nicole Oi gente Bom, como tá sendo a experiência de gravar o comercial aqui, tá ligado? É uma experiência única e incrível e eu acho que a melhor parte é as conexões que a gente faz você me conhece com muita gente em todos os lugares pessoas incríveis e maravilhosas que massa, que massa, que massa, que massa bom, agora tem aqui, mas tem mais gente aqui atrás então vamos lá pra trás e aí gente, comenta aí como tá sendo a experiência de gravar o comercial tão foda e o Instagram maravilhoso, maravilhoso, tudo perfeito é o que a gente mais espera, né? isso aí, isso aí, então tá bom tem ansiedade pra gravar tem ansiedade pra gravar, tem ansiedade pro resultado meu Deus, né? muito ansiedade infeliz com o processo, né? eu acho que o processo muito bom muito bom maravilhosa maravilhosa então é isso, a galera da frente agora vamos ver, vamos ver rapaz, como tá sendo a experiência para gravar o comercial com o Instagram e vocês me dizem tá sendo surreal? quase tá sendo surreal? ah, eu quero trabalhar bastante trabalhar bastante? vou dançar muito hoje vamos dançar e gravar tudo então, beleza, então é isso aí, vamos juntos fechou? é nóis fala jovens, estamos aqui com o Gabriel Paris dessa vez uma presença ilustre e aí pra compartilhar uma experiência incrível do job de hoje Gabriel, comenta sobre fique à vontade oi gente, sou o Parise sou modelo e trabalho nessa área de comunicação enfim, né? de publicidade desde 2016, na verdade e com todas as experiências que eu tive acho que tava comentando com o Gabi antes que o que mais fortalece o que é mais legal disso tudo é quando a gente tá nesses espaços tá nesses lugares e a gente consegue se reconhecer nas outras pessoas, né? e ver como isso tá reverberando nos ossos também a gente acaba conseguindo ver como é reverberando a gente de uma forma ainda mais intensa e por tudo isso, assim, acho que o mais importante também é a gente ter consciência de que a gente não precisa performar nada né? todo mundo ali todo mundo é artista todo mundo tá fazendo trabalho mas ninguém tá precisando performar nada só ser quem a gente é tipo quando eles selecionam o perfil é porque eles viam a gente então o mais legal disso tudo é a gente se empoderar disso e acreditar em quem a gente é então acho que esses espaços quando a gente tá fazendo tudo isso traz um pouco dessa força, assim acho que isso é o mais legal de tudo é, tipo e é uma parada muito louca, né? porque a galera pode até achar que essa questão do comercial é uma questão que a gente precisa ser um elemento né? de cumprimento de pessoas padrões sim e quando menos se espera a gente tem que ser mostro, ligado? sim a gente é uma representatividade de uma outra pessoa com certeza que se enquadra num público e tem um alvo, né? a César FG com certeza geralmente a gente tem um roteiro, né? a gente tem alguma instrução pra passar ali mas a gente tá ali justamente pra isso pra representatividade a mais nesse trabalho no Instagram tinha tanta gente tantas pessoas diferentes e é justamente pra isso, né? pra quem estiver assistindo conseguir se ver conseguir se reconhecer é bem isso que eu te falei também agora há pouco pra gente se ver nas outras pessoas a gente que tá fazendo o trabalho a gente se ver a gente se fortalece então imagina pra quem tá assistindo, né? acho que isso que é o o mais massa se a gente tá assistindo o mundo então é isso a gente fica com essa contribuição e até a próxima obrigado, valeu fala rapaziada tamo aqui, né? com o mano, o Gustavo e então ele vai dar um depoimento dele de como foi a experiência de gravar o comercial pro Instagram uma empresa aí que todo mundo utiliza, né? o app então, mano como que foi gravar o comercial pra uma empresa tão grande e trazer tipo, mano qual que foi a sensação real mesmo tá ligado? a sensação real o prazer ainda vai buscar o Gustavo que fez outro perfeito então a sensação é de aparecer existir tá ligado? que da hora existir pro mundo, mano de preto tá subindo eu sou preto tá ligado? tô buscando meu lugar tô conseguindo tá ligado? tô alcançando conheci esse cara prova isso tá fazendo essa entrevista prova isso tá ligado? tá ligado, mano na moral, velho na moral mesmo e... mano eu só quero falar que é sobre amor, mano você tem que amar tudo que você faz, mano da hora, da hora que eles amassam na moral, mano é sobre amor eu sou um atleta agora rapper agora modelo ah, não ninguém vai parar o preto, mano eu sou beatmaker também, tá ligado? que isso, pai então tipo assim, mano a arte é dos pretos, mano e os pretos é da mídia, mano da hora tá ligado? é isso que eu sinto nesse Instagram, mano fazendo esse comercial pro Instagram, tá ligado? da hora, da hora que a mídia é nossa, mano vínculo de 3 anos no comercial não faz você pensar? você é louco, pai tá ligado? é isso, mano a mensagem de amor tem que ser sobre amor porque a gente tem que crescer demorou? demorou então, galera ficamos com essa mensagem aqui do Mano Gustavo e se vemos na próxima aí beleza? tamo junto jovens encantados E aí